e que sempre se orientou pela vontade do Senhor. Nós hoje chamamos aqui Senhora da Vitória. Mas o que é a Vitória? Pois, para alguns, pensam que a Vitória é quando o Porto ganha ou bem fica, é a Vitória de uns sobre os outros. Ou então, numa guerra, é quando uns esmagam os outros. Assim, o conceito de Vitória na linguagem futbolística, na linguagem, enfim, bélica, a Vitória é quando alguém consegue esmagar outro. E outro dia o dragão esmagou a águia. Se passa a ficar muito triste. Mas, isto está para brincar. Mas, para alguns, a Vitória é a Vitória do futebol, mas uns ficam tristes, outros ficam alegres. Numa guerra, numa batalha, a Vitória é quando alguém sai vitorioso. Também celebramos aqui a Vitória. Acho que nesta batalha que houve aqui, em 1623, não sei se alguém saiu totalmente vitorioso. Diz que houve reféns de terra e reféns dos piratas. Que, aliás, demandavam muito estas ilhas. Tivemos que se há um bocadinho na internet. E a pirataria começou no século IX. E prolongou-se até fins do século XIX. E teve o ponto alto dos séculos XVI e XVII. Precisamente quando aconteceu estes ataques dos cursados, dos piratas. Que era uma espécie que depois atentavam ao serviço de alguns países. E alguns países queriam manter uma tropa naval a custo zero. E, então, financiavam os piratas. E eles defendiam lá os navios do seu país e atacavam os outros. Normalmente atacavam navios ou países. E, portanto, há imensos relatos da passagem à capital da Argélia, ainda hoje, no norte de África. Que era de lá que eles vinham e que atacavam os países da Europa, nomeadamente Portugal. E que vinham para o Atlântico e encontravam estas ilhas. Que estavam descobertas aqui há 200 anos, em 1623. E 200 anos depois da descoberta dos Açores. Que foram descobertas em 1423 ou 2223. Portanto, 200 anos depois, já andavam os piratas aí a saquear as ilhas. E gostavam muito de roubar as igrejas, de incendiar as igrejas e as casas de pessoas. E há imensos relatos. Desde Santa Maria, onde há lá o relato da Nossa Senhora da Conceição, sobre a rocha, em Vila do Porto. Em que o seu padre conseguiu sair com o Santíssimo Refém para a Argélia. E depois lá ele conseguiu-se a liberdade. E em Lisboa arranjou o dinheiro, competidores, para oferecer esta imagem. Construir esta capela que, desde essa data, aqui acontece. Mas os piratas não deixaram, por isso, de invader as ilhas. Diz que, depois, em 1669, o capitão aqui de Santa Cruz da Graciosa, soube que a ilha tinha sido atacada pelos lados da praia e fez uma promessa. E a promessa dele foi que as duas suas filhas fossem religiosas. E como os piratas que atacaram a praia e depois já vinham para Santa Cruz, mas não vieram para Santa Cruz, foram para outra ilha. E como ele viu isso, como o Deus que o ouve ir, então obrigou, podemos assim dizer, as suas duas filhas, que eram muito belas, a irem para o convento de Nossa Senhora da Conceição, em Angra. Elas não queriam ir, mas o pai tinha prometido ir lá. Elas foram levar uma, acho que era uma toélia e a anunciação. Mas uma gostava um bocadinho, a outra não gostava nada. Mas o pai depois teve uma visão, diante da imagem da Senhora da Ajuda, a fazer uma oração, o Senhor revelou que ele, ou teve um, recentemente, que o voto dele já tinha sido cumprido e que ele não precisava cumprir. Então mandou buscar as filhas à Angra, do convento, para a hora que ele está lá, e ele ficou tranquilo. Isto para dizer que, de facto, porque ele lembrava-se deste voto que... ...das flores, tem lá aí, ou já não fazem tanto a festa de Nossa Senhora dos Navios, Nossa Senhora dos Piratas, uma manhã, também do ano de 1600 e tal, portanto, tudo século XVII, o povo de Santa Cruz acordou, numa manhã calma e tranquila, e no horizonte começaram a aparecer caravelas. E depois, a meio da manhã, ou da tarde, eram 27 barcos, piratas que estavam à volta da Bahia de São Pedro, ali perto de Santa Cruz das Flores, e eles começaram a gritar, a fugir, e a lamentar daquela situação, até que foram à igreja com o Sr. Padre, que está numa pequeninha imagem de Nossa Senhora, e foram com ela até o porto de São Pedro, que fica sobre a Anseira da Bahia, de onde os piratas já estavam em barcos mais pequenos, a chegar à terra para atacarem a ilha, e eles já tinham sido atacados outras vezes, já estavam a prever o pior, e, portanto, a invocação de Deus e a proteção de Nossa Senhora, até que, de um momento para o outro, o templo transtornou-se, começou a chover muito, começou a ventar, o que não é pouco normal nem das flores, venta muito, começou a ventar, o maralo trouxe, e as lanchas eram quase engolidas pelas ondas, e eles tiveram que fugir para uns barcos, e desapareceram e nunca mais voltaram, com muitos anos ainda das flores, e o Corvo tem a célula de história, também, de Nossa Senhora, em que os piratas atacaram a ilha, mas lá havia uma imagem, a imagem de Nossa Senhora dos Milares, que hoje está lá na matriz da Vila do Corvo, mas que antes estava numa capelinha sobre a rocha, e que tinha aparecido na ilha, anos antes, num caixote, e que eles embruraram, e que eles vulneraram, porque no caixote dizia, onde o desembarcado construiu-lhe uma capela, dizia com a imagem, sabemos que estas imagens que deram à costa, e que deram parar aqui às inas, foram fruto das lutas iconoclastas que havia no tempo dos protestantes no norte da Europa, geralmente na França, e na Inglaterra, na Alemanha, em que os protestantes atacavam as igrejas católicas, e incendiavam-nos, e então os católicos, com receio de verem as suas imagens queimadas, começaram a encaixá-las, bem, e a mandá-las para o mar, e a dizer-lhes para o outro, pelo menos não de parar em alguma terra, que as possam vulnerá-las. E como as correntes que vêm ali, do mar do norte, do mar da Biscaya, do Atlântico do Norte, as correntes normalmente passam aqui pelas ilhas, muitas dessas imagens deram às ilhas, pois há em todas as ilhas, há histórias de imagens que deram à costa, não é? Já ouviram? Há muitas... É já para eu acabar? Devo já acabar. Só terminar na história do corpo. E, portanto, essa imagem, quem hoje está lá, e muito bem, pequenina, mas muito bonita, e muito querida para o povo do corpo, a senhora dos milagres, depois eles pegaram essa imagem, e os piratas, fora do porto da casa, atiravam, bombardeavam a terra, e eles depois disseram, a gente mandava um, não sei como é que se chama, uma bomba para a terra, e vinha um sete para cá. Então, possivelmente, as peças que eles atiravam, as bombas, batiam na rocha, e faziam ricochete, e voltavam, sei o quê. Mas, eles acreditaram que era a Nossa Senhora, que eles enviavam para trás, e então enviavam a sete. Eles enviavam uma, e ela andava para trás, até que eles fugiram do corpo. E assim, em todos estes momentos, caros amigos, as ilhas estavam aqui um pouco desamparadas, do reino, e os piratas atacavam-nos de todos os lados, e saqueavam-nos, e incendiavam igrejas, como já falei, e casas, e levavam reféns, e as pessoas vinham com medo. E, recorriam à força de Deus, e muitas das vezes foram atendidos, para não dizer todas as vezes foram atendidos, e por isso, a Senhora da Vitória, e a Vitória, que estamos aqui a falar, não é a Vitória de uns ganharem e de outros perder. A Vitória de Deus, que é a Vitória que Nossa Senhora trouxe, que é a Vitória de Jesus, todos ganham. Ninguém perde. Porque é a Vitória sobre o mal e o pecado. Sobre o egoísmo e a violência. Sobre toda a espécie de terrorismo. É essa Vitória, que hoje queremos para nós. Porque os piratas hoje não vêm de caravelas pelo mar. Se calhar vêm pela internet, vêm por muitos outros meios, e vão atacando as ilhas, e vão atacando as famílias, e vão atacando muitas situações. A piritaria hoje vem de muitas outras formas. Até se calhar, por aqueles que têm autoridade, e que não a exercem como devem ser, se calhar também poderemos considerá-los como piratas, explorando e atacando o povo, sempre esmagado, sempre espesinhado, em muitas situações. Por isso, vamos pedir à Nossa Senhora da Vitória que nos continuem a dar a Vitória. A Vitória da vida sobre a morte. A Vitória do bem sobre o mal. A Vitória da graça sobre o pecado. A Vitória do amor sobre o ódio. A Vitória que queremos que aconteça em todos os nossos corações. então a Senhora da Vitória continuará, e nós com ela continuaremos a cantar a Vitória, mas não é a Vitória de uns ficarem tristes e de outros contentes. É a Vitória de que todos sejam felizes, de que todos vivam felizes, porque todos conseguiram escutar, seguir e orientar a sua vida pela vontade de Deus, e por isso cantam Vitória sobre o mal, sobre o pecado, sobre tudo aquilo que esmaca e que destrói a dignidade humana. É essa a grande piretaria que existe no nosso tempo. Que não está personificada em pessoas, mas em situações, em ideias, em ideologias, em orientações, em realidades sociais que atacam e destroem a dignidade humana. E por isso precisamos de destruí-la. Maria de Nazaré Maria me cativou fez mais forte a minha fé e por filho me adotou às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar à Virgem de Nazaré. Maria de Nazaré Maria de Nazaré Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Igual a você ninguém vem por ar do meu Senhor Em casa mulher que a terra criou O braço de Deus Maria deixou O sonho de Mãe Maria cantou Ave Jesus Carinha Maria que só viveu Brasil Deus Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.